Eu olhava para os meus colegas e eles viam aquele branco, aquele branco infinito. E eu sabia que eles não escutavam o que eu escutava. Qual é a relevância de ter sido o primeiro brasileiro negro a escalar o Everest? A IEC tem o orgulho de possuir um professor que alcançou o topo do Monte Everest. O Chiquinho foi convidado para fazer parte de um grupo de dança lá em São Paulo. E aí? Ele disse não. Não é bom ficar longe da família, pai. Eu quero saber o que mudou. O que mudou agora? Quatro meses é muito tempo. Amanda, da última vez que você foi estudar na casa de uma amiga, você voltou com o olho roxo, lembra? Você quer ir para onde? Eu vou para o show de rap. Aquele silêncio profundo. Silêncio cheio de tristeza. Silêncio cheio de dor. Sinto muito. O senhor está com cálcer de pulmão. A partir de amanhã você não anda mais com esse bando de maloteiro, de vagabundo, viciado, entendeu? Acabou! Você ainda não está sozinho. Mas é assim que você pode acabar. Eu me pergunto como você conseguiu escalar aquela atitude estando com o câncer de pulmão. Sei uma coisa que eu aprendi. Como economista, é que tudo na vida tem preço. Só que eu não sabia que o preço era alto demais. Você não precisa passar pelo que eu passei para entender o que eu estou falando. Porque não adianta. O que você acha que é? Você precisa ser negro. Eu não sei. 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 Amém.